Música Profecia do avivamento de 9 a 11 de março aqui na Canção Nova Quero lembrar que nos intervalos do almoço e do jantar de sábado e no domingo Nós teremos aqui no Auditório São Paulo o aprofundamento para as torres de oração Então, aberto, vem com o teu povo, fica conosco, somos de Deus, santos, porque o Senhor virá Música Música